Paulo, bora! Esta noite ninguém vai parar Com o Coduro até os velhos vão dançar E os mais novos para não ficar atrás Miram os velhos para ver como se faz A dança do Coduro sabem bem como é que é É dar uma voltinha e também meter o pé Quero ver quem é que aguenta, quero ver quem vai parar Salta, pula minha gente que a festa vai começar A dança do Coduro sabem bem como é que é É dar uma voltinha e também meter o pé Quero ver quem é que aguenta, quero ver quem vai parar Salta, pula minha gente que a festa vai começar Mas há quem diga Coduro sim Mas há quem diga Coduro não Mas há quem diga Coduro sim Mas há quem diga Coduro não Mas quem quiser dançar Coduro Salta, pula minha gente, bate o pé, levante a mão A dança do Coduro sabem bem como é que é É dar uma voltinha e também meter o pé Quero ver quem é que aguenta, quero ver quem vai parar Salta, pula minha gente que a festa vai começar A dança do Coduro sabem bem como é que é É dar uma voltinha e também meter o pé Quero ver quem é que aguenta, quero ver quem vai parar Salta, pula minha gente que a festa vai começar Mas há quem diga Coduro sim Mas há quem diga Coduro sim Mas há quem diga Coduro sim Mas há quem diga Coduro não Mas quem quiser dançar Coduro Salta, pula minha gente, bate o pé, levante a mão A dança do Coduro sabem bem como é que é É dar uma voltinha e também meter o pé Quero ver quem é que aguenta, quero ver quem vai parar Solta, pula minha gente que a festa vai começar A dança do Coduro sabem bem como é que é É dar uma voltinha e também meter o pé Quero ver quem é que aguenta, quero ver quem vai parar Salta, pula minha gente que a festa vai começar A dança do Coduro sabem bem como é que é É dar uma voltinha e também meter o pé Quero ver quem é que aguenta, quero ver quem vai parar Salta, pula minha gente que a festa vai começar A dança do Coduro sabem bem como é que é É dar uma voltinha e também meter o pé Quero ver quem é que aguenta, quero ver quem vai parar Salta, pula minha gente que a festa vai começar Aplausos